a gente desculpa pelas faltas de vídeos meu porque não tá dando para gravar muito que a gente tá tentando eu e o lanja tá tentando fazer um negócio no top no canal então vai vim coisa nova no canal não é lanja então fiquem preparados aí pelas coisas ainda nós não vamos falar nós vamos dar um mas vamos dar um spoiler lá no nosso twitter então se você não segue a gente segue lá e veja o que a gente postar que é muito engraçado a gente vai falar muitos com você a gente fala a gente dá coraçãozinho não sei se dá coração a gente dá uma curtidinha a a gente dá uma curtidinha a gente dá uma curtidinha e eu falei errado a gente dá uma curtidinha e a gente a gente vai vir coisas novas gente pode ficar tranquilo que vai vir coisas novas então desculpa pelas faltas de vídeo nós estamos pensando ainda amanhã em fazer uma live de bom ou qualquer coisa jogando com vocês qualquer coisa então se inscreve a gente tá 56 inscritos mas se inscreve no canal por favor entendeu obrigada e tchau